Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre sobrancelhas hoje vou-vos falar do meu top 10 produtos favoritos para usar nas sobrancelhas isto foi uma sugestão que uma de vocês deixou num comentário num vídeo que eu fiz há pouco tempo para falar sobre os meus produtos favoritos de sobrancelhas e eu achei uma ideia excelente porque eu nunca fiz um vídeo detalhado sobre sobrancelhas maioritariamente porque as minhas sobrancelhas são muito peculiares e não são bons modelos para eu estar a fazer um vídeo de compreensão de sobrancelhas etc é um vídeo que é um dia que quererei fazer mas não com as minhas sobrancelhas mas é ótima ideia eu falar do meu top 10 produtos favoritos para sobrancelhas desde lápis, gés para fixar e pomadas e portanto hoje é disso que vamos falar por isso vamos começar Ora então, eu tenho aqui 8 produtos para vos mostrar e 2 deles são fictícios, portanto fictícios visto que eu não tenho agora neste momento comprados mas são produtos que eu já usei várias vezes já uso há alguns anos e portanto quero falar na mesma Primeiro quero começar por pós e pomadas o primeiro pó que eu quero falar é este kit da Oriflame este é o único pó que eu acho que é assim fantástico dos que eu tenho usado este é o The One Eyebrow Kit e eu já tenho este há séculos e eu adoro usar isto em clientes porque isto está num estado lastimável me lastimava, perdoem-me por causa disso tem aqui embaixo uma cera, a minha está toda suja normalmente eu uso isto para fixar as sobrancelhas e depois tem um tom muito claro, um louro claro e um castanho bastante escuro mas bastante acinzentados, ou seja não são quentes demais e as sobrancelhas convém não terem um tom muito avermelhado convém terem um tom mais corte, mais cinzento, mais frio e estes tons são perfeitos e se vocês quiserem podem misturar com um bocadinho mais do escuro e um bocadinho mais do claro para fazerem o vosso tom próprio e eu uso este kit, como dá para ver bastante principalmente nos meus clientes é sem dúvida em termos de produtos de pó para as sobrancelhas o meu kit favorito e oriflame é super em conta em seguida quero falar de uma pomada embora já tenha experimentado algumas e a cabral também seja boa embora não vai aparecer neste vídeo também acho boa mas não há nada como esta pomada na Anasácia Beverly Hills isto é a Deep Brow Pomade e o meu tom é o Soft Brown vem assim num potzinho que parece eyeliner e depois lá dentro é quase como se fosse mesmo eyeliner a minha também já está super desgastada é um dos meus produtos favoritos para preencher as sobrancelhas de sempre e para ficarem com o aspecto quase que parece que a sobrancelha é exatamente assim fica mesmo muito bonito podem-se mesmo desenhar com um pincel de precisão pelo a pelo e ficam perfeitas o único problema é que para ficar mesmo com esse efeito demora um bocadinho mais tempo e portanto no dia-a-dia depende das fases às vezes durante o dia-a-dia eu uso este produto mas pronto, normalmente não é o que eu uso no dia-a-dia eu uso lápis mais no dia-a-dia porque é mais rápido mas para dar um aspecto mais natural e mais perfeito é isto isto é a melhor coisa de sempre para de seguida quero falar de uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo que é de uma marca super em conta e eu decidi sem dúvida falar disto eu experimentei os outros tons na loja e achei os outros tons desta gama péssimos no entanto para quem tiver um tom de sobrancelhas castanho claro, castanho médio acho que isto é perfeito óbvio que o loiro deste produto eu achei muito avermelhado e o escuro então ainda era mais avermelhado portanto aqui especificamente este produto é fantástico mas só esta cor é que eu acho que é capaz de resultar isto é da Catrice e é o Long Lasting Brow Definer e é como se fosse uma caneta de filtro para desenharmos pelinhos das sobrancelhas e faz quase o mesmo efeito que o Deep Brow Pomegranate mas em vez de ser uma pomada em que tem que usar um pincel é como se fosse uma caneta de filtro e isto dura o dia inteiro e como é bem afiadinho dá para desenharem pelo a pelo mais uma vez fantástico o tom lá está este é o único que eu sinto que funciona que é o 040 Browley Presents pronto que é o tom intermédio mas eu acho que isto é fantástico e é fácil de usar por imenso tempo e é super em conta e eu acho que isto custou-me tipo 2€ portanto isto é uma descoberta recente que eu acho fenomenal e que queria mesmo falar de seguida passando para lápis de sobrancelhas quero falar de 3 daqueles tipos fininhos 2 deles eu não tenho no momento e um deles tenho porque os 3 são muito semelhantes e são mesmo muito semelhantes são quase como se fossem dupes uns dos outros e portanto eu quero falar dos 3 porque pronto em termos de acessibilidade para o que for mais faça para cada pessoa mas são os 3 igualmente bons 1 a Anastasia Beverly Hills Brow Ways que é o produto mais antigo de sobrancelhas que eu uso que já não tenho há algum tempo mas que é fenomenal depois tem também o Archery Brow Pencil da Soap & Glory estes dois produtos eu vou pôr uma fotozinha vou tentar pôr uma fotozinha para vocês verem mas são todos muito semelhantes e neste momento o que eu tenho do género que quero também mencionar é o Precisely My Brow da Benefit o meu tom ao 3 no Anastasia Beverly Hills eu acho que é o Soft Brown ou Taupe já não sei porque eu sei que houve uma altura em que era Taupe e agora acho que é Soft Brown acho que é isso e no Archery Brow Pencil da Soap & Glory eu já não me lembro porque eu este já não tenho há coisa de 2 anos não se calhar um ano e tal acho que 2 anos mas pronto os 3 assim portanto pontinha muito fininha em lápis e do outro lado com o esfoliante com a sepulha portanto o escovilhão os 3 fenomenais 3 preços diferentes sendo que o da Benefit é o mais caro o da Anastasia Beverly Hills está a seguir anda nos 19-20 e o Archery Brow Pencil da Soap & Glory está um bocadinho mais abaixo anda nos 14-15 portanto os 3 fantásticos igualmente fantásticos todos para além dos fininhos que eu acabei de falar temos também aqueles que saíram na mesma altura que em vez de serem a ponta fininha é a angular a ponta angular e um bocadinho mais espessa há mais uma vez mil produtos do género desse género portanto tem o da Anastasia Beverly Hills tem o da Benefit mas chama-se Goof Proof no entanto de todos esses angulares mais espessos não gosto nem do da Anastasia Beverly Hills nem do Goof Proof já tive ambos achei todos achei-os muito muito carregados em termos de pigmento que pode ser bom e pode ser mau na minha opinião para o look de sobrancelhas que eu procuro é mau e depois descobri este mais recentemente que é exatamente o mesmo género só que a fórmula é um bocadinho diferente é por isso que eu gosto muito deste e que este está nos favoritos e os outros não embora seja o mesmo sistema e este é o da Chanel e é o Stilo Source Seal Waterproof e é o Defining Longwear Eyebrow Pencil o meu é no tom 808 Brand Clear que é um tom intermédio e lá está é aqueles tipos de produtos que como veem é assim angular um bocadinho mais espesso e tem quase a forma das sobrancelhas no entanto este para além de ser um tom perfeito para mim porque é bastante acinzentado e é tipo um médio castanho escuro loiro vá ele deposita produto mas não deposita com um pigmento assustador e tendo em conta que eu tenho sobrancelhas mais fininhas e com grandes falhas quando eu com estes produtos que são mais espessos ponho um bocadinho e se fica logo tudo manchado eu vou ficar com um bloco de sobrancelhas que é uma coisa que eu nem sequer tenho que eu quase não tenho sobrancelhas e portanto não quero dizer que este produto não seja pigmentado este produto é para mim portanto a consistência e a pigmentação perfeita que os outros dois deviam ter e final era em mim portanto este para mim em termos de angulares é o único que entra nesta categoria e é sem dúvida o melhor e por fim os últimos 3 dos 10 são 10 fixadores de sobrancelhas quero falar número 1 do meu favorito de todos que é da Pixi e este é o brow definer eu acho que isto é brow definer ou brow tamer isto já não tem letras mas é da Pixi acho que é brow tamer e este é no tom de translucent e isto não tem cor nenhuma aliás dois deles não têm cor no entanto a fixar as sobrancelhas são a melhor coisa de sempre é só mesmo para escovar as sobrancelhas e ficarem penteadinhas e no sítio e tipo bloqueadas quase é quase como se fosse laca para as vossas sobrancelhas e eu acho que isso é muito bom não só para fixar um bocadinho o lápis que já está por baixo ou a pomada mas para deixar os pelos no sítio porque há pessoas como eu que tenho os pelos que eram um bocadinho longos e não os cortam e rapidamente eles ficam fora do sítio e parece que está tudo uma loucura em termos de fixação o melhor para mim é o da Pixi também gosto muito do Control Freak da NYX e é bem mais barato que o da Pixi que acho que este andamos com 14 euros este andamos 5 ou 6 ambos muito bons e transparentes quando falamos de gel com cor para mim não há melhor que o da Benefit to Give Me Brow este gel ao contrário dos outros para além de ter cor este tem uns pelinhos que agarram ao nosso pelo da sobrancelha portanto faz não só dá um bocadinho mais de cor como enche a sobrancelha e faz com que pareça que está mais cheia e mais volumosa e fixa ao mesmo tempo portanto este é fabuloso e são estes os meus 10 produtos favoritos para sobrancelhas espero que tenham gostado não se esqueçam de partilhar nos comentários quais são os vossos produtos favoritos para sobrancelhas para eu experimentar alguma coisa se há alguma coisa nova que acham que eu devo experimentar algum produto fantástico que eu devo mesmo experimentar não se esqueçam de deixar nos comentários em baixo quero ver as vossas sugestões espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever partilhar o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.